Mas até que o doutor Geraldo realmente me ligou e pediu pela segunda vez, ele já fazia essa ligação pela segunda vez, que eu estivesse compondo ali com a chapa da federação. Não me pediu que saísse, não me pediu que fosse suplente, nada. Me pediu que eu fosse conversar para compor. Uma outra pergunta. A ligação do Alckmin, a senhora já falou, mas... A ligação do Alckmin foi o fator determinante para o recuo? Foi. Foi determinante. Foi.